Oi, tudo bem? Meu nome é Edson, sou CEO, hoje fundador, cofundador da Vibrio. Entrei aqui no eMaster da Sabrina e foi muito bom para mim, porque me mostrou muitas coisas que estavam dentro do meu negócio de uma maneira quase óbvia agora para mim, mas de que eu nunca conseguiria ou conseguiria depois de muito tempo obter essas respostas. Então, com certeza, alavancou em vários anos o meu conhecimento e a minha experiência e expertise em várias plataformas. Então, aqui dentro tem muita coisa boa, a gente conversando com várias outras pessoas que também são grandes no eCommerce, eu consegui observar cada plataforma que cada pessoa utiliza. Então, eu consegui pegar vários insights, várias coisas que eu vou levar agora para o meu time e com certeza vai ter várias mudanças ali dentro da minha plataforma, dentro da minha empresa e fazendo com que eu acelere muito mais. Então, foi um valor extremamente bom para mim, porque com certeza eu vou tirar isso de diversas formas em um período muito curto de tempo. As três principais sacadas que eu tive foi a primeira, justamente, obter plataformas que eu quebrei muito a cabeça para conseguir entender e saber quais eram as melhores. Então, pessoas que já fizeram isso, pessoas que já trilharam esse caminho, me forneceram essas plataformas de forma com que eu vou conseguir voar muito mais rápido do que eu estava antes. A segunda foi justamente essa parte de treinamento pessoal, né? Então, a gente teve aqui uma palestra muito boa com várias aberturas para perguntas e várias dúvidas e muita abertura de como acontece o dia a dia na empresa de forma com que eu consigo levar e aplicar isso dentro do meu time de uma forma extremamente coerente. Então, foi muito bom essa segunda coisa. Já a terceira coisa foi justamente a parte de tráfego, né? A parte de tráfego que foi dita ali, todas as novidades, todas as coisas novas que vieram agora, justamente por ter gerentes do Google em contato direto com o pessoal aqui, faz com que eu saia na frente de todos os outros meus concorrentes. Então, com certeza, esses três pilares vão alavancar muito aqui o meu crescimento da minha empresa. Acho que a principal coisa que mudou para mim foi justamente saber que eu tenho hoje, dentro desse programa, várias pessoas às quais eu posso tirar dúvidas do dia a dia mesmo, em relação a plataformas, em relação a novidades do mercado, em relação a atualizações de todos os aplicativos. Então, eu sinto-me mais amparado nesse sentido de ter pessoas que estão trilhando o mesmo caminho que eu, da mesma forma, com o mesmo volume de vendas, de faturamento que eu. Então, é muito mais fácil jogar em grupo dessa forma. O investimento valeu muito a pena. Por quê? Apesar de ser considerado um investimento alto, ele consegue ser obtido com todas as expertise, com todas as plataformas que a gente consegue ter aqui, a gente consegue tirar esse investimento no primeiro, segundo, terceiro mês. Por quê? Às vezes, as pessoas não conseguem, principalmente na parte de e-commerce, buscar um conhecimento, buscar expertise, buscar plataformas que já são utilizadas por outras pessoas, para fazer com que alavanque mais a margem de lucro também, como o faturamento. Então, é um valor de investimento dentro do caixa de conhecimento da empresa para fazer com que ela lucre mais. Dentro do ambiente que a gente tem em Salvador hoje, então, assim, além de todo o conteúdo, é um ambiente muito bom, com uma comida muito boa, com um pessoal muito feliz, muito bom. Então, foi muito, muito bom.